um ódio do caralho pedindo... ah mano esse mapa velho esse mapa... nossa velho tinha que ser esse ma... é sério eu vou em você mesmo eu não quero nem saber eu quero que você foda vou em você mesmo vai tomar no seu cu ai meu deus ai você... oxi, correu pra cheque ô louco toma ta vendo o blight é foda mano o blight é muito forte cara não é nada demais ele é só um killer que corre porra é só isso mesmo opa já vi um ali eita nossa ah não, você não meteu essa, você não meteu essa hum hum, é hum hum, é vai esconder em armário nossa nossa, eu não acredito opa, ta curando filho, não pode não pode eu lhe proíbo eu lhe proíbo ui toma ai se eu tivesse graça do sangue Jeff aqui eu não dou a volta nem foda jogou bem, jogou bem, jogou bem ta jogando bem Jeff hum 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 bom gerador até que eu consigo descer aqui dois geradores desce propôs safe ele tem life eu vou givar ele não ta dando nem nada essa chase aqui ou isso é um erro que eu to fazendo aqui ah caralho ah, eu não vou derrubar ele não vou derrubar ele nem fudendo na check nem fudendo só givar mesmo olha os caras aqui é você de novo peraí, ela tem life, tem sprint burst então ta bom né ele tentou tancar, é sério é, não vai rolar que eu botei aqui calmei Julian, eu já escuto ai será que ele ta se curando aqui olha a audácia mais um sprint burst eu nem to usando o poder direito justamente pra derrubar na hora nossa cara foi brabo hein é, vou ter que derrubar no M1 não vai ter jeito não deixa eu ver o Jeff se curou sou meio doido mesmo toma olha olha você não... não, você não se esconde... entendece? tem nada toma não, você achou mesmo você achou mesmo nem a pau toma toma ui ui Jeffinho ui Jeffinho bora bora vamo na Chase com ele aqui tá, ele vai subir pra man de novo se ele ficar com muita firula nem eu give ele eu vou voltar lá, não sou besta ele até que é bom de loop, viu opa eu vi alguém correndo pra cá hes fê isso porque assim, ele nem é o mais forte do jogo, tá? n então você não... Você é besta, é? Assim, o Blight, ele é o segundo mais forte do jogo. Deixa eu ver, eu virei aqui. Não, você não... Ah, tá. O killer mais forte do jogo é a enfermeira. Toma. A enfermeira... Porque assim, no jogo aqui você tem as perseguições, certos? Que nem você vê os caras me evitando com parede, com panela, panela, com pallet, com... A janela... A nurse, ela literalmente... Teleporta... E atravessa a parede. Literalmente, não tem o que se fazer. Oi, fio. Não give-o? Give-o. Ou foi salvar, mesmo. Nossa, o Jeff, ele tá ferido até agora, mano. Mano, ele tá vendo a minha aura, não é possível. Toma. O 360 não funcionou agora, filho. Ah, você tem cavalinho. Você tem cavalinho? Pera aí, deixa eu testar um bagulho. Não vai. Deixa eu ver. Não tá aqui por perto, então devem estar aqui. Oxi, eu entrei em chase. Não sei como. Mas eles vão pro base. Ah lá. Não, não é possível que ele tenha coisa. Toma. Ué. Olha, ele tem Adrena. Nossa, Jeff. Você é foda, cara. Hum, Nancy. Nancy Wheeler. Ah, eu tô errando muito, velho. Eu tô lerdo. Por que que eu tô lerdo? Ah, tô abrindo ali. Ah, eu não chego, né? Ah, tá. A não ser... Nossa, será, velho? Imagina. Lupou, hein, Jeff? Lupou. Agora sim. O maluco lupou bem, hein? Pera aí, que bom que deu certo. Nossa, eu lembro disso. É, aquele bagulho lá, mano. Aquilo lá... Nossa, mano. É sério. Apoiar a comunidade LGBT é 880, fio. É por isso que eu não apoio 100%, 100%, tá ligado?